Estudando o retrato como técnica, eu comecei a realmente poder expressar, assim, os olhares, é uma coisa que bate muito pra mim, no meu imaginário, na forma como eu produzo, tentar transpor mesmo sensações, sabe? Não só pensar no desenho, na pintura como aquela coisa técnica, e sim trazendo também essa questão do olhar, né, do desconhecido. Toda vez que alguém vê uma pintura minha ou um desenho, eu sempre pergunto o que a pessoa sente, assim. Da arte. Isso é massa, porque a cada pessoa que vai comentando, eu vou percebendo uma coisa nova, que nem eu tenha pensado. Isso me move bastante. O retrato, ele comunica mesmo, assim, com a pessoa, né? Pelo menos comigo, quando eu tô pintando, sempre que tem essa presença do olhar, fica uma coisa de uma comunicação. Tem sido muito recorrente nas minhas pinturas procurar esse olhar mais antigo, de raízes, essa coisa mais ancestral mesmo. Porque a arte também, ela parte de um processo muito pessoal e de crescimento espiritual. E com o passo que a gente vai conhecendo algumas coisas, vai pegando algumas ideias e vai tentando fluir também junto com isso, né? Porque não é só a questão de me expressar por uma questão técnica do desenho, né, de traço, de pintura acrílica ou aquarela. É a questão da necessidade espiritual também, de expressar. Então tem artes que se tornam aquela comunhão mesmo entre você e a obra, um olhando pro outro, passar horas ali trabalhando, focado. E é isso, eu tenho curtido bastante o momento e essa visão mesmo do olhar.